Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, beleza? E como vocês podem ver aqui, temos as semifinais da Europa League hoje contra o Arsenal, beleza? E olha só mano, se a gente passar do Arsenal, olha só contra quem a gente vai jogar na final, mano. Se a gente não ganhar essa Europa League é sacanagem né mano? Valencia ou Nice mano, pelo amor de Deus cara. Deram essa Europa League pra gente como uma mão com açúcar, tá ligado? E tipo, tá muito fácil cara, se a gente ganhar. É que tá a semifinal da Champions League, né? Vivente vs Bayern, Manchester City vs Tottenham. Beleza? Vamos jogar a partida aqui então. Esse é o penúltimo vídeo da temporada, beleza? Como vocês podem ver aqui. O único que pode surgir aqui é a final da Europa League, ok? Então vai dar 5 partidas aí certinho. No próximo vídeo vão ser 4 partidas aí. Finalizando aí com o Finals, né? Final da Copa Holandesa, beleza? Mas enquanto isso, temos 5 partidas pra decidir o campeonato holandês ainda, tá? Lembrando que tem o Ajax, né? Não temos só a Europa League pra buscar. Temos o Ajax também. Bora lá que eu tô empolgado demais pra jogar isso aqui, beleza? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra falar. É, por enquanto não tem nada pra falar, mano. Então beleza, cara. A gente vai finalizar a semana rumo ao Estrelato aqui, tá? Mas o que eu vou fazer, mano? Tô pensando em postar o episódio amanhã também. Um episódio extra, tá? Aí sim finalizando a semana rumo ao Estrelato no domingo. Que era até que seria certinho, que eu comecei a semana rumo ao Estrelato na segunda. Mas o certo era ter que começar no domingo e terminar no sábado, né? Então como o domingo passado não teve, eu acho que eu vou postar amanhã também, beleza? Vai ficar bem melhor assim. Bom, como você pode ver, eu tô com a setinha verde. Então bora lá. Jogar aí contra o Camburro, fora de casa. Buscar sempre a vitória aí, né? Pra sempre buscar o Ajax. Então vamos lá então. Partiu. Vamos lá que a gente precisa buscar o Ajax também. Deixa eu encaixar logo na nossa liderança lá. No... Nessa liga holandesa também. A pessoa ganha triplo de psicólogo, velho. A primeira temporada aqui no PSV. Que da hora que ia ser. Vai lá, filho. Mentira, mano. Caraca, hein. Estou no canto certo. Está bom. Está lá, mais um gol de cabeça. Isso aí, mano. Quem é o artilheiro, hein? Eu nem estou escutando, mano. Está lá, 1x0 em cima do Camburro. Esse time foi rebaixado na Master League, por isso que estamos jogando contra eles lá. Está lá, 1x0. Vamos nessa, filho. Quero a vitória. Nossa, eu achei que tinha sido. Está bom. Não tinha nem ângulo direito. Está na sigla. Nossa, eu não consegui dar uma assistência por causa desse cara que não sabe se está certo, velho. Por isso que eu não consegui dar uma assistência. É que... Nossa, que mentira, velho. Ah, como assim, mano? Pai, de onde esse cara surgiu? Ah, sério, mano. É muita palhaçada esse cara que surgiu do nada, mano. Vai lá. Meu Deus, cara. Você não aproveita a chance só eu que faço gol, mano. Mano, não é possível, cara. Os caras são muito ruins, mano. Finalizar. Vai, Locadia. Faz, mano. Mirou no canto certo, mas estou errado, né? Mas está bom, velho. O que importa é sempre a vitória. Mano, mas os caras têm que aprender a chutar, mano. Os caras são bons, mas para finalizar são muito ruins, cara. Assim não dá, cara. Assim não dá. Beleza. A Jax empatou, galera. Agora estamos grudados com ele na tabela de novo, mano. Isso é ótimo, cara. A gente vai buscar a liga também. Beleza. Estamos ambos... Não ia falar ambos. Estamos ambos com 70 pontos. Igual no vídeo anterior, né? Estamos empatados. Beleza. Estamos aí na segunda posição. Agora jogo contra o A do Dayhag. Hag, né? Ou sei lá. Como é que fala? Vamos lá, vai. Partiu aí. Chega essa partida insanona. O que vai ser, né? Vamos buscar o Ajax de novo, né? A cada partida temos que jogar pensando no Ajax, né? A gente está sempre ganhando aí. Vamos lá. Partiu. Você é louco, hein, cara? Na hora tem um relato que os caras pararam de fazer gol de cabeça, né? Simplesmente. Olha só, mano. Para de tacar, mano. Que time chato, hein? Oh, está... Está tirando tempo de nós, pô. Tem um boado para falar aqui, mano. Dá raiva. Nossa, que time chato, velho. Olha isso. Oh, muito chato esse time, cara. Como é que a gente pode estar lá embaixo na tabela e atrasando os outros aqui em cima, mano? Meu Deus do céu, cara. Pô, mostra em campo o que tu faz com o resultado simulado também, mano. Pô, deve ser injusto. Pô, o Kano me molhou nessa merda aí, cara. Pô, você não fazia nada essa partida, cara. Ah, sempre marcado. Alguém me atrapalha. Toca, mano. Pô, está vendo como é que é isso? Toca. O que está fazendo aqui, mano? Me deixa. Boa, mano. Isso aí. Vai, Nolder. Caraca. Não, nem isso aí. Boa, mano. Isso aí. Eu vou ficar muito bravo, velho. Boa, goleiro. Isso aí. Vai. Boa, moleque. Isso aí. Está lá, aguardado. Vamos lá. Esse replay para não espirar o sangue e continuar, mano. Vai. Ah, droga. Nossa. Primeira vez que eu faço isso. Vamos mostrar lá. Velascozinho. Tá bom. Boa. Tá bom, tá bom. O 2x0 é um ótimo resultado, velho. Nossa, muito alto. Na verdade, nem foi para mim, né, o cruzamento. Por isso que foi bem alto. Mas tá bom, 2x0 é um ótimo resultado, tá? Mas compartilhando, eu não tenho acabado. 4 minutos de recrécio. Vai embora, vai embora. Vai embora, filho. Zé toca. Tá bom, tá bom. Eu teria tocado, né, mas... Não, eu teria chutado porque eu devia ver a prescrição dele. Mas se eu tivesse falado direito, eu teria tocado. Nossa, quase mais um gol, mano. Segureiro tão muito estranho. Tá dando, hein. Tá lá, mais um golzinho de cabeça, mano. Acho que eu ia fazer essa partida. Um gol de cabeça. Mas a quantidade de gols importa bastante, mano. Vocês não estão ligados. Vamos lá, velho. Mais um gol de cabeça aí. E 3x0 pra nós, velho. Quanto? Vai já que você tá ganhando, será, hein? Boa, isso aí, mano. 3x0. Dois gols meus e um do Wijnaldum, hein. Vamos lá, velho. Vamos lá ver os resultados da Jax aí. Que a gente precisa passar eles em saldo de gols, né. Vamos ver a meca que tá. Beleza, a Jax empatou. Somos líderes novamente, cara. Ótimo. Beleza, mas tem que ser livre. 25 gols na Liga aí. Vamos lá, velho. Acho que eu tô com 33 gols na temporada, né. Se não me engano. Isso é ótimo. Vamos lá. Beleza, galera. Agora, semifinal aí, contra a Jax da Europa League. E... Olha só, cara. Esse... Esse... O... Foi treinador, né. Mano, esse... Treinador aí é meio... Meio bobo, né, velho. Não fez nada especial hoje. Mas é claramente o jogador do Bissau da outra vez. Meti 3x2, cara. 3x0, quer dizer. Só que eu fiz 2 gols, né. Mas... Dizendo que os 3 gols, depois passou o minho, né. Mas... Mas é o quê? O que importa é que a gente já tá ali já. E mesmo me fazendo esse comentário besta aí, eu vou estar na seleção de qualquer jeito. E já é meio que programado já, né. Já sou da seleção. E seleção não por habilidade, não por... Por o que o jogador tá fazendo. Se fosse por isso, então... Jogadores de alto nível estaria aí. Ó, beleza. Então vamos lá, então. Ah... Semifinal contra a Jax, cara. Ih, contra a Jax. Conta o Arsenal. Agora são olheiros de 4 times diferentes, velho. Aí sim. Vamos ver já já. Quem são eles, beleza? Este jogo é importantíssimo para nós. Quero te ver ativo... Na área adversária. Então, beleza. Vamos lá. Vamos ser ativo... Ativo? Sério? Ativo na área adversária, então. Fadiga tá aumentando, né. Espero jogar o próximo jogo. Mas caso a gente não jogue... Vamos meter... Ahn... Meter uma agulhadinha aí, né. Pra gente ficar bem tranquilo pro próximo jogo. Aproveitando que a gente tá fora de casa... Vai de casa dar um bom resultado. Mas é o Arsenal, né, cara. Não pode ser garantido nada. Vamos lá, então. Partiu. Saudações calorosas. É um gol com o Angonui. Entratado pelo Arsenal, né. Ele é da Turquia e joga no feno de rebaixo, né. Mas não tem feno de rebaixo aí, não. Mas o ponto atraso é direto da Turquia, então. Este é realmente um estado importante. Vamos lá. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Timezinho apelão deles, hein. Mas é meio antigo já, cara. Que é igual a seleção da Espanha, né. É bom, experiente, mas é antigo também. Isso já ajuda um pouco pra nós. Aí o Guy Benoit. O árbitro de hoje, francês. Vamos lá, então, velho. Semifinais. Partiu. Tá lá, mano. Deixou o goleiro no chão ainda. Mal começou a partida, hein. Isso aí, mano. Tem que começar insano assim, velho. Boa, aí sim, hein. Tava esperando o carinha da esquerda vinha. Fui parando, ó. Fiquei. Cortei. Bati, mano. Tá lá, o goleiro ficou no chão. É isso aí. 1 a 0, velho. Uns 3 minutos, viu. Nossa, boa, boa, boa. Esse aqui foi. Soltou. Bateu. É, boa isso, cara. Finalmente se soltou, mano. Olha lá, mano. 2 a 0. Ótimo resultado fora de casa, velho. Caraca, aí sim. Boa, é isso aí, velho. Olha lá. Trivele a linha mesmo, pé esquerdo. Mas o gol que importa, mano. 2 a 0. Beleza, galera. Terminou o primeiro tempo aí. Tá tranquilo o jogo, né, por enquanto. Eles não atacaram nada, por favor, a verdade. Agora nem um fute pro gol. Isso é bom, cara. Tá bem fácil. Acho que é difícil, né, mais. Onde você vai continuar assim? Quem sabe o 3 a 0 aí é... Que é o suficiente, né. Pra gente tá desclassificando pra final ainda. Vamos lá. Valeu. Ah... Deu. Só na frente, mano, no ar. Ah, quem me atrapalhou ali, velho. Vai tomar, hein. Vai tomar quem me atrapalhou. Haha. Calou. Foi matar você, cara. Vai. Boa. Tá bom, tá bom. Essa eu não esperava. Deve que ia chutar. Ah, foi uma boa. Droga. Tá bom. 2 a 0 é um ótimo resultado. Pode estar jogando fora de casa, né. Isso me deixa mais seguro caso eu não jogue no próximo jogo, né. Nossa, pera. Esse cara tá vindo... Meio raivoso atrás de mim, né. Vamos lá. Essa partida agora de novo contra o Arsenal agora em casa, beleza? Quero ver mais na próxima vez. Beleza. Eu não falo nada, cara. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Segundo jogo agora. Ai, velho. Vamos ver como é que tá. Tá, os olheiros que eles falaram. Ah, o Manchester City falou assim. Provavelmente não esteve nos seus melhores dias, mas mostrou alguns rágeos brilhantes. O Chelsea também é a mesma coisa. Eu levante. No geral, foi uma boa exibição. Foi tudo o que esperava o jogador dessa qualidade. É mesmo o que precisamos. Ah, mas você precisa. Mas quem disse que eu vou querer? Ah, olha só quem olhou. Vai fazer o quê? Vamos lá. O Trafford. Meu Deus. A partida é no Trafford, hein, galera. No estádio mais bonito do PES. Beleza. Vamos ver que negócio aqui, ó. Taça. Dois marcadores. Tá. Nossa, eu tenho que marcar dois gols pra chegar nos carinha ali. Eu tô marcando um gol por jogo só, né? Na Europa League. Tem que marcar mais, velho. Minha assistência. Quem é? É. Minha assistência é só o Pablo ali. E o Graneiro, né? Beleza. Então vamos lá. Jogo de volta aí. Deixa eu dar um save aqui, né? Se acabar a luz agora, eu perco... Vou perco o progresso do jogo, mas não perco o vídeo, nem o... E nem o som. Isso que é bom, né? Nenhum áudio. Ah, então vamos lá, velho. Semifinal agora. Partiu. Nossa, essa estágia, hein, cara. Mansteronete de bonitão, hein. Sério, hein, mano. Vamos lá, se não é, virando com o uniforme de fora de casa, né? Nós aí com o nosso original também. Primeiro jogo aí, 2x0. A moralzinha. O Chamberlain. O Dolce. Terão equips. Vamos lá. Acordar essa parte aqui, né? Pra gente não perder... Pra gente ganhar tempo, né? Quer dizer. Vamos lá. Mas tu direto. Uou. Gando. Aqui mesmo. Tá lá, mano. Nem acreditava nesse gol, hein. Cheguei ali por dentro e bati. Tá lá. O Versace agora, velho. Um a zero pra nós já. Contra o Arsenal. Estamos classificados, praticamente, né? Eles teriam que meter... Três gols. Olha, gente. Olha. Seja desviado no cara ainda. Viu, chat. Bateu mal, uma vontade, viu? Bateu bem colocado. Valeu. Nossa, jogaram individuales dos caras pura. Foi muito da hora, hein. Gostei. Pena que não foi igual. Beleza. Terminou o primeiro tempo aí. Bem fácil aqui agora o jogo, né? Deram um chute pro gol eles. E no meu primeiro chute eu consegui fazer ali. Vamos lá. Tá me indo bem demais agora. Nessa Ueralpa Liga, o time tá jogando bem. Sinto confiança, né? Vamos lá. Ih, rapaz. Back to Young. É nóis. É nóis. Tiro. Boa, velho. Nossa, quase tirei errado ainda. Mas deu certo. Ah, está daqui. Preparado já. O Alcott. E isso. Mano, passa que a gente tá jogando pra ganhar não, tá ligado? Passa que eles já chegaram na semifinal desanimados já. Passa que a gente tá fazendo nada. O Alcott. Sei lá. Meio que eu tô jogando desanimado. Não. Nossa. Caraca, exagerou ficou ali. Tinha lá lateral, né? Exagerou, sei lá. Mas tá lá, mano. Somos finalistas da Europa League, cara. E vamos tornar campeões também, cara. Tenho certeza. Isso. Não importa quem seja o finalista também. Espero que seja o Nisse, né? Espero que seja mais fácil. Mas vamos ver lá. Beleza, o primeiro jogador da partida. Cinco gols. Tenta fazer o máximo de gol na final, né? Pra gente ser o artilheiro aí. Vai que o artilheiro lá marcou o gol. Nem era... Nem sei de que time que era o artilheiro, cara. Vou falar a verdade. Beleza? Evoluçãozinho aí. Ai, caraca. Eu achei que era a precisão de drible que tinha dado 90 ali, ó. Isso que eu fiquei meio eufórico agora. Beleza, precisão de chute aí. 88 ataque. 87. Agilidade finalmente chegou em 90. Velocidade de drible 82. Técnica 81. E... Precisão de tiro livre. 70. Beleza? Vamos lá, então. Última partida do vídeo. Não sei se eu vou jogar essa agora, né? Mas talvez na próxima, sim. Vamos ver. É, ainda vou jogar com o Tuhiriv, hein, né? Chegou a onda aí da seta azul. Mas não vamos ligar pra isso, né? Espero aumentar uma assistência aí. E o próximo vídeo, cara, a final de tudo, mano. A final da Liga. A final da Europa League. A final da Copa da Liga, né? E vai ser muito importante, cara. Eu ainda tô pensando que horas que eu vou postar o vídeo amanhã. Não sei se vai ser 3 horas. Acho que eu vou postar 3 horas da tarde, cara. O que vocês acham? Comentem aí. Vocês querem que eu poste as 3 horas ou as 8 horas da noite. Beleza? Deixem aí nos comentários. Beleza? Deixa eu dar um save aqui. Partiu, cara. Última partida do vídeo, hein? Espero que eu não esteja com a seta ruim na final, né? A Liga eu confio no time, cara. Mas ainda não tá ganho, né? Falou 3 partidas, né? É, 3 partidas. Ah, eu confio no time, velho. Não precisa de mim, não, mano. Fazer tudo, não. Vamos lá, então. Oh! Eu ouvi isso? Pera aí. Ah, por isso que eu notei que ele sumiu. Ah, cara. Por que tu foi pra lá, mano? Malhaçada, hein? Pô, eu vou PSP pra ser a camisa 10 do Hiriv, mano. Pelo amor de Deus, hein? Só notando, cara. Tá faltando alguém, cara. Tá... Pô, Ivan tá bom pra caramba jogando aqui, velho. Ele era o melhor atacante aqui de todos, cara. Sacanagem. Só tô notando a falta de gol de alguém aqui, velho. Quem é que fazia gol aqui? Não faz mais. Oh, tá lá, mano. Consegui. Deixa eu deixar esse negócio aqui. Tá lá, mano. Meu irmão tá me chamando aqui. Tá querendo usar o notebook. Vamos agilizar aqui, então, cara. Vai terminar a doate aqui rápido. Tá lá, velho. 1x0. Achei que não ia fazer gol, né? Por conta da setinha azul. Da fadiga alta também. Mas o boneco é bem resistente. Hum. Se fosse esse terceiro carinha. É estranho, cara, viu? Três caras ali, ó. Pra segurar. Só um. Como que eles fazem isso ali, ó? Mas que seja máquina. Tem que ser justo. Ou seja, seja igual pra igual. Boa, isso aí. Boa, Matavis. Chutou. Uh. Quase, mano. Beleza, é muito provável que eu saia agora, cara. A condição tá horrível, cara. É impossível jogar assim, tá ligado? A setinha azul e com fadiga alta, mano. É impossível, né? Mas vou sair agora. Aceitaram e me vaiaram, né? Band chato. Mas é o seguinte, galera. Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou despedir aqui mesmo porque meu irmão já tá querendo usar o ativo que eu pulo com urgência, tá? Então, entendo. Eu vou liberar aqui pra ele. Mas não esqueça de comentar aí que horas que vocês querem. Eu vou mostrar até amanhã, tá? Comentem aí, por favor. Preciso muito do comentário de vocês. Pra que horas que vocês... Quero que vocês falem aí que horas que vocês querem arrumar um estrelato, beleza? As três horas, hoje, oito horas, beleza? Ou se quiser sugestionar um outro horário diferente, também pode ser. Mas não falem em favor de todo mundo, beleza? Falem só... Ah, Saman, não posso ter horário porque eu quero ser o primeiro e tal. Não, porque fala um horário bom pra geral, tá ligado? Então é isso. Valeu, falou e... E a próxima. Fui! Até mais.